O que que é pra fazer? Um improviso? Deixar comigo Eu vou falar ZG, valeu amigo, fui chamar Conectar ali no celular da mansão Se deixar o rima até de manhã, eu tô com o meu clã Tiago Skrip que é meu fã, chega com nós Tipo a Misterdown fumando um, tô na brisa Cê sabe que esse mano ele vai honrar a camisa E a camisa tamo nas quatro linhas Cê jogou, então a responsa é minha É jogador, caro que já vai nascer Se no gosto tá na grave, nós vamos furar a rede O caso é grave aqui, já tá de greve Então já tá tranquilo meu irmão, já vai ser leve O que cê deve na vida, como neve Gelado quando cobra, e agora já que é leve Agora já que é leve, vai pra cima Eu vou partir pra cima, mas vamos manter o clima O clima da atmosfera deste planeta Por isso tipo um fish, é muita treta Eu não colo com capeta, eu sou de Deus Mas assim eu vou fazer um rap pelos meus Minha mãe que faz da oração Satisfação mãe, eu acredito na sua religião Mesmo que eu não siga, não quero giga Eu tô fazendo rap pros amigos e pras amigas Assim que eu faço uma conexão Com criatividade eu mantenho a minha improvisação A improvisação não deslizo Deixou na mão, vou assim, não improviso Eu já paro, já reparo como pode ser assim Vejo o sinal vermelho e já acendo um green Hoje que é sem conselho, eu só sigo nessa estrada Vou encaixando e é sem rima decorada E só decoração quando tá numa estante Eu fazendo um universo no universo no estante Tudo muda num passar de um segundo E nesse mesmo momento eu construo um novo mundo Assim que eu vou fazer mais pesado que Scania Falando em novo mundo lembrei de um bairro lá de Goiânia Voltei no beat, por isso o gigante é sempre sem limite Tipo o programa dos anos 2000 Que passava depois do Fantástico E eu sei que você viu Se você é um cara velho como eu Depois dos quintas você sabe o que aconteceu A gente tende e a gente fica até com crise Sem problema eu fico ruim na mente fala Take it easy, my brother Charles Agora eu vou fazer o meu freestyling Quem sabe assim eu rima até em braile Junto com o Skip, a gente faz a festa Agora aqui montamos um baile Era assim, eles rimaram, mas foi só com ego A gente rimou em braile, mas eles que tão cego E o sentimento já resolve ali no toque Que não é do celular Eu fiz é muito hip hop até a celular A última que eu tinha no corpo, mas não sobe ali no copo Às vezes já sei que é louco, mas por isso que eu loto Toda minha mente ali se sentiu vazia Peguei agora um beck, eu puxei, foi poesia Transformei essa rima à fumaça da cabeça E aqui eu gero filtros enquanto que apodreça Quando continua, aqui são duas rimas Então vamos é nessa saga quando tá aqui em cima Tá aqui em cima, mas eu vim de baixo Por isso que eu já passei por vários esculachos Mas não nasci pra ser capacho Valeu, eu acho que eu gosto, eu acho Sem problema eu acho que eu preciso Meio perdido, sem problema eu improviso Esse é meu aviso, não sigo sem prejuízo Quem sabe eu deslizo, mano, depois amenizo É, agora griva E assim, cê sabe o dom viva Quem sabe tipo o Aladio desliza Sem tapete, sem puxar o tapete de ninguém Eu vou fazer assim, mano, eu acho que eu mando bem Se eu não mandar, me desculpa Eu vou fazer um rap e minha mente se ocupa Pra não ser oficina do diabo Nesse freestyle, um, dois, câmbio, desligo Agora acabo Cê acaba, tranquilo, então firmeza Cê acha que cê gosta? Eu tenho certeza Mais que absoluta nessa luta Sem disputa, não importa Os cara fala, minha mente não caduca Eu tô perdido, me perdi nas datas Aquilo ali que vive, inclusive é o que me mata Lembrança fala, minha mente não ouve E agora pianim, tô chegando igual Beethoven Eu vim no sapatinho, a ideia ali já chota Quando eu falei, eu também já quero nota Tempo ali passou e eu me manti ligeiro Não quero contar, ovelha, agora é só dinheiro Pra eu poder dormir, quem sabe, num malote Eu e o gigante, um porta-mala, um pacote Quem é bem grande, cê não sabe o que era Isso que clareou foi nossa atmosfera Cê ficou feliz, era um paco ali de 100 A gente saiu ali pra gastar e tava bem Eu pedi Itabira, já cantei, ei, fadiga Tomando até o uísque, cachaça, depois uma pinga Biga 51, valeu galera, tchau, click, click, boom, 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 boom Esse é o Dão, já estão aí, fala cachorro Siga o Jax Skip, Jax Skip Vocês já me conhecem, não vai ser simpático o gordo desse reto nacional Não vai ser simpático o gordo desse reto nacional